Como eu fiz para juntar mais de 1 milhão de milhas? Fica nesse vídeo que eu vou contar tudo em detalhes e com dicas práticas abrindo meu painel de milhas para você entender Olá, minha hanteza, eu sou o Lucas Estevão e se você está vendo este vídeo é porque você está no meu canal e hoje o papo vai ser show, o papo vai ser show, mas antes tu já se inscreve no canal porque eu sei que você não é inscrito ainda e você também não deixou o seu like, então para, segura, deixa o like se você puder também seja um membro, do ladinho do botão inscreva-se você vai encontrar este botão aqui de seja membro, aí tu clica, tu vira membro e tu apoia este canal além de ter acesso a benefícios mega, ultra, exclusivos que apenas os membros têm No último vídeo sobre milhas aéreas aqui no canal eu expliquei para você o que são pontos e milhas se tem alguma diferença e falei sobre vários programas de fidelidade e como eles funcionam No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz nas redes sociais e quando eu falo muita gente, são centenas ou até milhares de pessoas que querem saber como eu acumulo tantas milhas e como eu faço para viajar o mundo com milhas Como isso acontece? Como isso é possível? Estevito Conte é para mim Então eu vou abrir aqui o painel dos meus programas de fidelidade para você ver os bastidores do meu acúmulo de milhas, está preparado? Como você pode ver só no programa da TAP eu tenho mais de 366 mil milhas Estêvão, o que dá para fazer com isso? Bom, vamos entender que milha é como se fosse dinheiro, já expliquei isso para vocês Milha é dinheiro e muitas vezes a gente está pagando para fazer essas milhas Só que se você souber fazer isso as milhas podem ajudar demais, você pode jogar a seu favor Então hoje com essas 366 mil milhas de Dona TAP, eu posso fazer tanta coisa Eu posso dar a volta ao mundo de classe executiva, pegando 10 voos em 10 companhias aéreas diferentes Eu posso ir e voltar de Dubai, por exemplo, na execurrica de Emirates e ainda sobram várias milhas Só que você deve estar se perguntando, mas Estev, você mal voa com a TAP? Como é que tu acumulou tanta milha com Dona TAP? Então eu vou abrir aqui meu coração para vocês e contar 3 formas que eu uso para acumular milhas Preparado? Forma de número 1 é voando Sim, a forma mais simples e mais popular de você acumular milhas aéreas é voando, pegando o voo Você fez o voo, aí você pode acumular as milhas no programa de fidelidade da companhia aérea Por exemplo, se eu voei na Gol eu posso acumular milhas em Dona Smiles, certo? Certo Mas se eu voei na Gol eu também posso acumular milhas na TAP porque é uma companhia aérea parceira de Dona Gol, de Dona Smiles Segunda forma que pouca gente sabe e que a forma que eu mais acumulo milhas é comprando na internet Olha que loucura Tem várias promoções que rolam o tempo inteiro, mês passado rolaram tantas promoções incríveis Você viu uma que estava dando 12 pontos, 12 pontos por real gasto em compras num site de coisas para cada Tipo prato, panela e tal, aí eu peguei, fiz as compras do que eu precisava, comprei tudo que eu precisava lá E gastei o adiário, eu gastei acho que uns mil reais Eu peguei essas milhas e transferi para a TAP porque teve uma promoção, um super bônus de 120% para jogar suas milhas Desse programa para a TAP, então as minhas 14 mil milhas viraram mais de 30 mil milhas na TAP Tá entendendo? E não foram com voos, foram com compras online Porque se você souber fazer essas jogadas de aproveitar as promoções, você não perde, pelo contrário, você só ganha milhas Por exemplo, uma promoção dessa de ganhar 12 pontos por real gasto chegou a me dar uma economia de cerca de 40% nas minhas compras Tô falando sério, é como se eu tivesse gasto ao invés de mil reais nas compras, cerca de 600 reais Porque eu economizei muito dinheiro com isso, milhas e pontos são uma belezura E a terceira forma que eu também utilizo é assinando os clubes de milhas O que são os clubes de milhas? Os clubes de milhas são como se fosse uma poupancinha Onde você paga todo mês um valor e além de você acumular várias milhas, você tem acesso a bônus, promoções E coisas que somente membros têm, como por exemplo, na Smiles, quem é clube Smiles tem um descontinho na hora de comprar a sua passagem Tem um bônus especial quando vai transferir as suas milhas para Smiles, além de várias cocitas más Eu assino hoje o clube da Livelo, assino o clube da TAP, lembrando que essa aqui não é nenhuma recomendação de assinatura de clube Tô apenas contando a minha experiência com eles E é muito importante que você fique ligado no blog, porque todo dia a nossa equipe atualiza o blog com as melhores dicas de promoções Como acumular milhas, tudo que tá rolando, então se você entra no blog pelo menos uma vez por dia você não perde nada Você vai ficar super por dentro Tá Estevam, mas e cartão de crédito? A forma mais fácil e popular que todo mundo fala não é usando cartão de crédito? Sim, claro, usando cartão de crédito você vai conseguir acumular milhas também, só que a gente tem que lembrar que a maioria dos cartões de crédito Vão te pontuar através do dólar, olha só, o dólar hoje está R$5,48, então por exemplo, o cartão de crédito que eu mais uso Ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto, só que pra eu ter essa pontuação eu tenho que gastar R$5,48, tá bom? A cada R$5,48 é um dólar gasto no cartão que representa 2.2 pontos, aí pra eu conseguir ter muitos pontos e muitas milhas Tem que gastar bastante nesse cartão, dá só uma olhada, olha só, vou mostrar pra vocês quanto eu acumulei no mesmo mês Com uma compra online e gastando com cartão de crédito, olha só, eu acumulei R$14.563 comprando na Kamikado Que é uma loja de produtos pra casa, que eu precisava fazer essa compra, eu teria que fazer essa compra Porque eu me mudei pra São Paulo e não tinha tudo em casa, aí eu aproveitei a quarentena pra comprar e ganhei R$14.563 Beleza, e olha só quanto eu acumulei com meu cartão de crédito, através do meu cartão de crédito que é do Bradesco Eu acumulei 1.233 pontos, às vezes a forma mais fácil, mais simples pra gente juntar milhas Pode ser não apenas com cartão de crédito, mas combinando outras práticas do nosso dia a dia Que vão acumular muitos e muitos pontos, então olha só, só no mês de junho eu vou mostrar pra vocês Eu acumulei dezenas de milhares de milhas na Smiles usando essas técnicas aqui ó Transferência de milhas, eu transferi milhas e ganhei uma bonificação O que eu fiz? Eu falei pra Thaís, Thaís, vamos usar esse bônus que a Smiles tá dando A Smiles teve uma promo semana passada que ela deu 300% de bônus na transferência de milhas Que é quando eu transfiro as minhas milhas pro coleguinha ou coleguinha transfere pra mim Ah, me cadastrei também no Clube Smiles onde eu ganhei 3.500 pontos no Clube Mil Porque teve uma promo que assinando o Clube Mil eu ia ganhar 2.500 pontos extras na adesão Aí juntei com mais mil e deu 3.500 Não, essa outra aqui é show, olha só, eu comprei 20 mil milhas e paguei 200 reais nelas Ou seja, eu paguei 1 centavo em cada milha, isso assim é um preço surreal Pagar 10 reais no milheiro, isso é uma coisa que praticamente não existe Eu transferi pontos da Livelo pra Smiles, ganhei 70% de bônus mais um cupom pra comprar 20 mil milhas Pagando 1 centavo em cada uma Ah lá, o que você consegue ver bem? Eu transferi 10 mil pontos e ganhei 7 mil pontos vindos da Livelo Na bonificação da Smiles, então hoje eu tenho 102.657 milhas acumuladas na dona Smiles E agora vamos falar de dona Latam Pass, que é o programa de fidelidade da Latam Eu tenho atualmente 251 mil, 256 milhas ou pontos, a Latam Pass chama de pontos As milhas deles não são milhas, são pontos, que no caso é a mesma coisa Eu caí de categoria, eu era Platinum, virei Gold Plus, porque acabou que eu não voei tanto né Com pontos qualificáveis pra poder bater o status de dona Latam Então vamos ver aqui ó, como que eu comprei minhas últimas milhas Foram voando, eu voei bastante com a Latam, é uma companheira que eu voo muito, é a Latam E também comprando, eu aproveitei uma promoção da Latam onde eles estavam vendendo pontos a R$24,50 E esse de fato é o preço mais barato que eu já encontrei pra comprar milhas, pontos da Latam Nunca vi venda de pontos da Latam tão barata, então eu aproveitei essa promo e comprei um monte de pontos Você tem um limite, você não pode comprar mais que meio milhão de pontos por ano da Latam Mas eu aproveitei e já comprei uns bons pontinhos Também transferi pontos do meu cartão Itaú, através do programa Sempre Presente Aí eu acumulei bastante milhas, teve aqui ó, 50% de bônus nas milhas Fiz compras também da Netshoes, que me deram vários pontos Enfim, além disso também eu pude comprar com a promoção, né? A Latam fez várias promoções pra compra de milhas que eu falei pra vocês Aproveitei e eu jotei um total de mais de 250 mil pontos só no Latam Pass E além desses programas, eu também junto milhas em outros programas de fidelidade Eu sou membro do programa de fidelidade da American Airlines, da Turkish Airlines, da United, da Air France Essa da KLM, que é o Flying Blue, Aerolíneas Argentinas e de vários outros É sempre bom você estar inscrito no máximo de programas de fidelidade que você puder Fique sempre ligado nisso e muitas vezes quando eu não tenho milhas suficientes pra comprar uma passagem Eu falo com eles Estevão, o que você liga, o que você fala? New Trip Eu falo com o pessoal da New Trip Viagens, eu já mostrei pra vocês que já aconteceram viagens Onde eu não tinha milhas suficientes e eu não consegui achar uma tarifa boa também pagando com dinheiro Aí eu falei com o pessoal da New Trip e eles conseguiram a melhor tarifa pra mim E me avisaram que qualquer viajante, qualquer seguidor meu Vai ter sempre a melhor tarifa garantida pela New Trip Então se você fez uma cotação por um site ou com uma agência de viagens E você levar essa cotação pra dona New Trip Viagens Eles vão cobrir essa cotação se você é um seguidor do Estevito E eu faço muito isso, por exemplo, às vezes eu só tenho milha pra ir, por exemplo, de Lisboa até Frankfurt Aí o que eu faço? Eu compro com a dona New Trip o meu voo de São Paulo até Lisboa, entendeu? E aí o resto eu uso minhas milhas, quer dizer, a gente não tem milhas suficientes, né? Porque a vida é assim A gente pode não ter milhas pra tudo, mas sem dúvidas a New Trip Viagens me ajudou a voar em muitas execurricas Execurrica da Azul, até aqui o suíte da Catar eles me ajudaram a voar Eles é uma loucura, sério, olha aí a história de exaltação New Trip, vou deixar o contato deles aqui na descrição deste vídeo Se você estiver planejando uma viagem aí pro futuro ou se tiver que voltar pro Brasil, né? Aproveita, fala com a New Trip, que eles têm preços ótimos E vou deixar também na descrição deste vídeo um link se você quiser saber mais Sobre como eu faço pra acumular tantas milhas Claro né viajante, tem muitos segredos que não dá pra falar em um só vídeo Afinal demorei muitos e muitos anos pra descobrir todos os segredos das milhas E conseguir viajar, acumular e pagar tão barato em passagens aéreas Principalmente de execurrica, não é mesmo? O link tá aqui se você quiser saber mais Comenta aqui pra mim qual que é o seu programa de milhagem favorito E eu quero que você descubra qual é o meu Qual que tu acha que é meu programa de milhagem favorito, hein? Qual que tu acha que é o programa de milhas que eu mais uso? Comenta que eu tô doido para saber Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser Basta acreditar Falou viajante, até o próximo vídeo!